Olha, vocês lembram daquela história que logo de início, eu aqui no programa, eu questionei a história dos chineses que anunciaram 9 trilhões de investimentos lá na cidade de Mataraca. Pois bem, tudo aquilo não se passava de uma maracutaia, de uma faça, de uma picaretagem, falando a linguagem de você que está em casa. Porque aqui eu gosto de falar a linguagem do povo. A empresa emitiu um comunicado desse sinal de semana, dizendo que voltou atrás agora da decisão e que não vai mais investir os 9 trilhões de reais em Mataraca. Ô Sabrina, faltou dinheiro. Quando foram contar as notas, era dinheiro demais, né Sabrina? Tribuna Livre Oi Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Bom dia para todo mundo. Exatamente, Bruno. Esse dinheiro todo, 9 trilhões de reais que seriam investidos em uma cidade futurista que iria ser construída na cidade de Mataraca, que fica no litoral norte da Paraíba, chamou a atenção de muita gente. Diante disso, uma investigação do Ministério Público começou a acontecer e, de certa forma, causou um mal-estar no grupo chinês que ontem anunciaram a desistência de aplicar o negócio aqui no estado da Paraíba. Inclusive, já afirmando que o negócio vai ser feito em outro estado e disse que respeita as investigações, mas que realmente, de fato, desistiu dessa negociação de aplicar 9 trilhões na construção de uma cidade futurista aqui em nosso estado da Paraíba. As investigações do Ministério Público começou, inclusive, depois que o consulado chinês havia informado sobre um golpe que poderia ser aplicado no estado da Paraíba a respeito dessa questão desse grupo chinês que o próprio consulado não estava sabendo da existência desse grupo e nem da aplicação desse dinheiro aqui no estado da Paraíba. Inclusive, diante disso, uma reunião que estava marcada para acontecer com o governador João Azevedo, em cima da hora, acabou havendo aí a desistência também dessa reunião, já por conta dessa informação do consulado chinês a respeito do que poderia ser, de fato, um golpe aqui no estado da Paraíba. O ousado orçamento leva em consideração esses 9 trilhões, que é muito dinheiro, porque, veja só, foi anunciado pelos chineses que custaria quase o PIB do Brasil em 2022, que é 450 vezes menor que o orçamento que foi apresentado pelos chineses nesse projeto futurista aqui na Paraíba. Previsto para 2024 também teria aqui, nessa parceria com a China, 20 bilhões, que também era inferior ao preço de 9 trilhões, se levar em consideração a um balanço bilateral da China e Brasil em 2023 em negociações legais, o investimento seria de 844 bilhões de reais. O que é que isso leva em consideração? Que todos os investimentos da China e do Brasil eram inferiores ao que esse grupo queria apresentar para o estado da Paraíba em pouco tempo, em cerca de 2 ou 3 meses de construção futurista, uma aplicação de 9 trilhões realmente levantou várias suspeitas. O Ministério Público vai continuar investigando sobre a lisura de toda essa situação desse projeto, mas também o consulado chinês já emitiu nota dizendo que vai ajudar o Ministério Público nessas investigações, Bruno. Enquanto isso, fica todo mundo perguntando, onde os chineses agora vão querer aplicar esse dinheiro? Eu volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Ô Sabrina, muito obrigado. Então tá aí, portanto, esclarecido, né? Eu tenho certeza que nenhuma outra cidade do Brasil vai acreditar nisso daí. A repercussão já tá grande, né? Primeiro, esse grupo não tem capital pra isso, esse grupo não tem tamanho pra isso. Esse investimento já... Gente, se fosse pra ter um investimento de 9 trilhões de reais, 9 trilhões de reais, Se fosse pra ter esse investimento, disseram uma coisa que vinha o presidente do Brasil, ministro, é uma coisa que ia parar a Paraíba. Mas fizeram uma gambiarra. Tá claro que isso aí. Agora, o Ministério Público precisa investigar e saber qual era a intenção desse grupo em fazer esse anúncio, né? E qual era a intenção que é que eles queriam lucrar com isso. São...